A Graciele e o Zezé de Camargo, não vão mais se casar não? Fabiola, justo agora que ela tá grávida, o casamento foi desmarcado? Gente, olha só, foi desmarcado, só que assim, calma, calma, tô pensando que não é separação, não é nada de briga não. A data que mudou, a Graciele não quer casar grávida e além disso, eles querem que o bebê que vai nascer participe da cerimônia. Ah, né, o Zezé e a Graciele estão noivos desde 2017 e a gente vai ver ela colando agora, olha só. É mesmo? Vamos ver, fala aí. O casamento vai ficar pra depois, eu não quero casar gravidinha e aí agora a gente vai esperar, porque, primeiro, que eu acho lindo, 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 quando um casal casa e o seu próprio filho leva as alianças. Então, a gente vai esperar pra chegar esse momento e ser, e ter essa benção, né, de ver ele ou ela levando as alianças. Levando as alianças, será ele ou ela? Então vai ter que esperar a criança andar, né? Então vai esperar a criança andar pra depois levar. É, é. Ai, Joris, vai pesar bem mais lá pra frente. É, porque ela está gravidinha. Está gravidinha. Você gosta dessa palavra gravidinha? Gravidinha não. Não gosta? Não, tô grávida. Tá grávida. Gravidinha. Mas quem tá noivo desde 2017 pode ficar mais uns dois anos pra esperar. Ah, fica. Aí, nesse caso aí, acho que pode ficar mais tempo até, viu? Com esse cascal que tem aí, não tem problema nenhum ficar noivo mais tempo. Será que fazer um casamento vai ser na Fazenda? Ah, eu acho que vai, a Fazenda do Velas Goiás. Diz que a Fazenda do Zezé é uma fazenda de cinema, não é verdade? É linda a fazenda, é. O Zezezinho ou a Zezezinha que estão chegando. Dois cantores dele e do Amado Batista, que também é uma fazenda de Hollywood. Hollywood, de Hollywood. Sensacional, o bispo Amado Batista. O Leandro Lombardi tá se convidando pra ir. É, me convida, mas tem que mandar tudo, né? Porque tem o convite sem completo. É o Lombardi. Vai, Lombardi, focado. Vai pra gente, vai.